Fala turma, como é que vocês estão? Vou começar mais um vídeo? Cara, hoje o que eu vou fazer aqui? Eu vou levar todas essas peças lá do nosso amigo tio Berger Eu tenho essa voz de lixo aqui em cima Tem todas essas pecinhas que eu vou levar pra lá A gente vai dar um talento nisso Vou levar esse volante pra retificar também Porque esse volante tem que ser retificado Ele tá todo queimado, tem um buraco, uma cartela Vou botar a embreagem nova E vamos levar as peças do motor pra retífica também E chegando na retífica, o seu Berger lá A gente vai bater um papo com ele Vamos ver o que a gente vai poder fazer por esse motor Qual é o melhor custo-benefício que a gente vai conseguir atingir aqui É bem complicado, porque o motor a área tá super em alta E as peças dele dispararam de preço Tá assim, é um absurdo Eu lembro que uns anos atrás, com 2 mil reais A gente fazia uma retífica bacana no motorzinho a área Hoje, o motorzinho a área tá saindo na fase de 4,5, 5 mil 6 mil reais Depende do que aconteceu com ele Então o Hercule Tá se tornando um motorzinho bem gourmet Assim, dá pra dizer Mas, vamos ver o que a gente consegue fazer por essa aqui Turma Ford de cá lá da minha cunhada já tá carregado Olha, tudo aí dentro Já botei até um papelzinho ali, né Pra proteger tudo Tá, Rose? Tá protegido do Ford de cá Então, vamos lá pra Tio Berger Que eu tô bem cansado O sol já tá pegando Já é quase nove horas da manhã Eu tô bem atrasado, gente Vambora Vambora que o dia é pegado Cabeção Ah, cara Estou bem atrapalhado hoje Meu Deus, cara Que calorão, velho Que loucura, cara Tá muito quente aqui É legal É legal morar na praia Mas o calor é enorme, né Cara Eu não sei como é que é na região de vocês Mas aqui já tá uns 30 e poucos graus Assim, nove horas da manhã É tenso Agora a gente vai lá no Tio Berger Já vamos largar essas peças Vamos conversar com ele Ver o que vai fazer De repente eu vou buscar algumas coisas Pra ele poder começar a trabalhar Aí a gente vai largar o volante Pra poder retificar Já vai ver o valor da embreagem nova Como eu tô com pouco dinheiro, talvez Não queria Mas talvez vai uma embreagem recondicionada Vamos ver Tomara que não Isso, ó, gravando Deixa eu parar aqui É, turma Tô com o seu Tio Berger aqui É grave É grave? É grave É, tá 3 milímetros já Só tem um 3 milímetros É Então, tecnicamente A carcaça tá morta É Ai, meu Deus Aqui é bom Eu vou ter que achar um pouquinho Mas vai ter 3 milímetros 3 milímetros Vira branquinha agora É, turma Eu acho que eu vou ter que comprar uma carcaça E aí, Silberg Deu ruim, então? É, a carcaça deu ruim Vamos ver aqui Começou a ficar cara a nossa combina Bom, a carcaça já está em 3 milímetros Então, deu o PT lá Já era de se esperar Vira branquinha, né? Isso aí Vira branquinha e mover Sim Então, se o Vira Brequim tá morro que mais compensa, eu comprar outro motor Então É, sim O Vira Brequim tá 0,50 Daí, só pra 0,75 0,75 Pra 1,600 não é muito aconselhável Então, o Vira Brequim é o motor completo Vamos correr atrás do motor completo Então É, 0,50 e a medida tá baixa Daí, só reticando e cortando ele pra 0,75 Daí, 0,75 Pra Kombi que trabalha com o peso é complicado Então, a notícia não é muito bom, o motor novo É, mas vai tratar de comprar um motor Comprar uma carcaça nova seria Uma carcaça, só a carcaça nova hoje, 2.5 Comprar um motor completo usado hoje, torno de 3.000 reais Sem garantia É, eu vou fazer as contas e acho que vou botar o motor AP dentro É, é É, é O motor AP eu não consegui fazer nota por 1.000 reais Então Deixa eu chorar um pouco aqui, torno Bom, gente Agora eu tô aqui numa rua que tem cheio de ferro velho, né É, eu já falei com um rapaz ali que ele tem um motor Me pediu 1.800 reais Um motor completo E ainda tem que esperar pra ele dar baixa do motor Pra legalizar na Kombi Bom E agora eu vou dar uma caminhada aqui Ver se eu encontro alguma coisa Porque tá complicado, cara Não tem motor em lugar nenhum Esses motorzinhos tão ficando raridades E o que tem tá virando preço de ouro Porque virou onda, né É a febre, o Hercule, é moda Essas coisas todas, né Então Cara, se você tem seu Fuca Sua Kombi Sua Brasília Cuida bem dela Valoriza Faça as manutenções Arrume o que tem que arrumar Porque o carrinho tá ficando muito valorizado Então Eu vou na saga em busca do novo motor Gente, voltei pra casa Tô suado, cansado Já é meio dia Eu vou Fazer uma pesquisa pela internet Que onde é que eu vou conseguir um motor Tá difícil Não tá fácil conseguir um motor Virou realmente raridade E quem tem Tá pedindo a média de 3 mil reais o motor usado E é arriscado Então Vamos ver o que dá pra fazer Eu vou fazer uma Uma lista de telefonemas aí Eu vou pra internet E ver o que eu encontro E aí, gurizada Como é que vocês estão? Aqui com a minha esposa Fazendo um almocinho Tá? Tô bem fit, cara Tô bem fit mesmo O projeto é Emagrecer um pouquinho, né? A questão é Achei um motorzinho pra tarde Vou almoçar Vou lá olhar E tomara que dê tudo certo Porque até agora só deu ruim Vamo lá Vamo lá, gurizada Vamo lá Vamo lá agora ver o Nosso motor Vou lá num ferro velho agora Sério que tinha O cara fez um motorzinho bacana Vamo ver se eu consigo Combrar um motor Botando essa combose Meu Deus do céu Que calor É o que tá aqui dentro Olha aqui, cara Uh, meu Deus do céu De eu baixar esse dedo Cacete, cara Que calor Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Derreti Coisas que você só vê em Santa Catarina O cara tá soltando Pipa Cadê a pipa dele? Vamo ver Ai, não deu pra ver Mas o cara tá ali soltando pipa Aqui, cara Tô saindo de São José Indo a palhoça Pra ver se eu encontro Um motorzinho Que nos ferro velhos Aqui de São José Grande Florianópolis Não tem motor de full K Ah, tá ok? Tá virando raridade essa porra aí Então eu tô dirigindo e gravando Isso é errado Eu sei Mas azar Eu preciso achar Um motorzinho pra Kombi Porque eu preciso que ela volte a andar Não tô a fim de montar 1.6 Pra legalizar em São Paulo Porque eu tenho medo De no meio do caminho A polícia me parar E guinchar a Kombi Por o motor não estar legalizado Complicado, gente Complicado Tô quase desistindo de ir embora Tô quase desistindo já Gente Estou aqui em Palhoça Já fiz praticamente todos os ferro velhos daqui Ninguém tem esse maldito motor O que que eu faço? Mas Eu acho que eu vou Ficar com a venda em Pensa Não, não, né? Cara, tá bem complicado Tá bem complicado Mas eu vou continuar procurando Tem palhoça aqui, ó Vamos lá Tá tomando um sorvetinho daqui Que fica ali atrás Acho que deu pra ver Acho que deu pra ver E é isso aí Vamos lá? Fui! É isso aí, galera! Conseguimos o motor da Fusca Fusca E tão indo pra casa Dirigindo Bora Olha lá Olha lá Tá lá atrás, ó Tá na porta malo o motor da Fusca E conseguiu uma capelinha redondinha Eita Ei, cacete Ah, que beleza Ó, só pra quem quiser saber Estavam me pedindo de 1.800 a 3.000 reais o motor Catei, catei, catei Rodei, cara Já é 5 horas da tarde E eu consegui o motor por 800 reais 800 reais com a documentação tudo certinho, bacaninha Consegui com um preço justo É um motor 1.500 cilindradas E vai dar tudo certo a combosa Olha lá, olha que beleza Capelinha redonda, moleque E aí, turma Chegamos A viagem foi longa Cansativa E suamos pra caramba Que foi um dia quente Agora o tempo tá um pouco nubladinho, né? E olha aqui, ó Conseguimos Conseguimos um motorzinho Agora vai ser um motor 1.500 Carburação simples O motor está zeradinho Coisa mais linda de se ver Olha aí Deixa eu mudar aqui Espera aí Ó O rapaz Botou até as capinhas de tucho nova ali, ó Olha lá, ó Capas de tucho são novinhas Porque ele revisou o motorzinho Beleza? O motor tá revisado, bacana E a minha capa A minha capelinha tava destruída Então eu consegui essa aqui, ó Um modelo mais redondinho Mais slim Muito mais inteira Beleza E tá aqui o volante Por que que o volante tá fora? Eu removi o volante Por um motivo Normalmente os motores tem folga axial no virabrequim Pra das buchas ali E calçando aqui com roelinhas A gente consegue disfarçar essa folga E ele tem uma certa vida útil, né? Então eu disse pro cara Vamos remover o volante Que eu quero ver a folga original do carro E ó Tá filezinha Show de bola Aqui, ó Vamos lá dentro Ah, pra combosa Vamos ligar a luz Vamos ligar a luz E aqui Já compramos Embreagem nova As coifas Ó, marquinha boa SKF O flexível Cabos e velas NGK E é isso aí, filma E em cima da combosa aqui, ó Cadê? 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 Eu comprei mais coisas também Eu comprei material de sol daqui, ó As varetas, coisa Mas eu comprei mais coisas Eu não sei onde ficar agora Aham, aham Mas aqui? Não, não é esse aqui Mas eu comprei Eu comprei mais coisas sim Eu comprei Eu tô ficando meio maluco Muito sol na cabeça, muito calor pra me chamar maluco Mas o nosso vídeo de caça ao motor fica por aqui Meu, muito obrigado a todos vocês Meu, muito obrigado a você que está aí do outro lado da telinha Que, tenho certeza, que torceu por mim conseguir esse motor Porque foi muito difícil Passei um dia inteiro na rua Eu fui em mais de 20 e poucas lojas de autopeças usadas E, felizmente, na minha última esperança Eu achei o motor Ainda por um preço justo, né gente? Porque tinha gente pedindo 3 mil reais e não tinha Tinha que encomendar pra vim de não sei aonde E não tinha garantia do motor Mas, conseguimos o motor A Kombi vai voltar a funcionar Meu, muito obrigado a todos vocês Se inscrevam no canal Deixa aquele joinha aí embaixo, né? Porque essa aventura mereceu Foi bem sofrida A gente rodou pra caramba hoje no casinho da Dona Rose Tira suas dúvidas aqui nos comentários Indica esses vídeos pro amigo de vocês Compartilha nas redes sociais Vamos fazer esse canal chegar mais longe, né? Vamos lá? Vamos mostrar que essa família, Clay Motors É uma família que se ajuda, se respeita e se merece Muito obrigado Até o próximo vídeo